Eu moro em um lugar Verde azulado, junto ao céu arrogeado Onde o sol vai se esconder A casa é bem modesta, sem pintura Mas é uma gostosura De lugar pra se viver A aurora vem raiando perfumosa Até as flores ficam prosa Principando a se mexer De noite, ô clarão, da lua cheia Deixa a cor de mel de aveia Os pingos de ouro vai a tremer De noite, ô clarão, da lua cheia Deixa a cor de mel de aveia E os pingos de ouro vai a tremer As plantas são, é como a natureza A breste dá que é uma beleza Sem precisa socorrer A voz sai da garganta de repente Pois o coração da gente Vive alegre como o que Canta a passarada A gente escuta A cachoeira A cachoeira lá na gruta O galinho, o galincé O vento é como as cordas da avião Tira cordes que consola Resvalando no sapé O vento é como as cordas da viola Tira cordes que consola Resvalando no sapé Lord, fuel fly A choneira Amor Amor Heredas Amor Absoluto Amor Canta aousse Non